Olá, primeiramente e muito boa noite, sou o Lucas Funtour e vim aqui apresentar pra vocês mais uma vez o nosso App News, o quadro que traz notícias da tecnologia em geral. E hoje pra começarmos, como já destacado anteriormente, o WhatsApp deve lançar em breve uma função que permitirá editar mensagens de texto já enviadas. A novidade, ainda em fase de testes, foi descoberta pelo WebtaInfo. De acordo com o site, a ferramenta de edição de mensagens do app já havia sido considerada há cerca de 5 anos, embora tenha sido descartada pela empresa. Em uma captura de tela compartilhada pelo site, é possível identificar o funcionamento da ferramenta. Para editar uma mensagem no WhatsApp, é preciso selecioná-la e em seguida, no menu suspenso, selecionar a opção Editar. Vale considerar que a ferramenta está em desenvolvimento e pode passar por alterações até o seu possível lançamento. Ainda há poucas informações reveladas sobre a ferramenta. Na versão descoberta pelo site, entretanto, alguns detalhes como histórico de edições para checar a mensagem original, não estão inclusos, nem mesmo há informações sobre o possível limite de edições. Também não está clara qual será a janela de tempo que permitirá aos usuários editarem suas mensagens. Em alguns outros aplicativos de mensagens concorrentes, como o Telegram, é possível realizar edição de mensagens de texto enviadas em até 48 horas. E por hoje é isso, a todos, muito boa noite, grande abraço, boa semana e até amanhã!